Gente, eu vou tocar a música Nada Pode Calar Um Adorador. Adorador, é tudo que eu sou Adorador, assim Deus me formou E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás Se eu mergulhar no mais profundo mar Nunca poderei me ausentar do teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mais de uma coisa eu sei Por toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode me calar Adorar é o que sou Adorar é o que sou Nada pode me calar Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sei Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Oh Senhor Se eu vencer Se eu perder Se eu perder Se eu subir Se eu descer Se eu descer Te adorar é o meu prazer Se eu subir Se eu descer Te adorar é o meu prazer Adorar é o meu prazer Adorar é o meu prazer Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode me calar Um adorador Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Oh Senhor A voz de quem te adora Oh Senhor A voz de quem te adora Oh Senhor Amém.